De volta ao vivo com Modiacidade para falar do espírito dessa época do ano que desperta muitos gestos de solidariedade. Mas tem gente que pensa no próximo o ano todo. E entra nessa corrente do bem para retribuir o que já recebeu de bom. Pode até parecer um gesto simples, mas essas flores carregam um significado bem maior. É um significado de gratidão. Toda vez que a Larissa visita a Santa Casa de Rio Preto, a emoção fala mais alto. É que as filhas gêmeas, Alícia e Helena, nasceram prematuras, com 30 semanas e precisaram ficar na UTI neonatal. A menorzinha ainda teve de enfrentar uma cirurgia no estômago e ficou três meses aqui. A gratidão da mamãe pelo pessoal do hospital fez surgir a ideia de retribuir toda a atenção dispensada naquele período. Arrecadou fraldas com os amigos e doou tudo para a Santa Casa. Eles fizeram muito por mim, sabe? Muito por mim e pelas minhas filhas. Então eu sempre falei para elas que eu quero fazer um trabalho voluntário. Até para ajudar as mãezinhas que também estão na UTI, né? Então eu resolvi arrecadar fraldas para doar para o hospital. Eu arrecadei no estúdio, eu tenho um estúdio de pilates, a gente arrecadou bastante no estúdio. E na festinha dela de aniversário, para os convidados, eu não quis o presente. Eu pedi fraldas também para a gente doar aqui para o hospital. Já o seu Benedito, que mora em Santa Clara do Oeste, fez outro gesto para agradecer. Juntou dinheiro e alimentos em churrascos e pequenas festas para os amigos da cidade. Tudo foi doado ao hospital de base de Rio Preto, onde ele passou por uma cirurgia para colocar um marca-passo no coração. E que coração, hein? Um gesto de agradecimento pode mudar a vida de quem está dentro de um hospital. As pequenas atitudes se transformam em gigantescas contribuições e todo mundo sai ganhando. Essa é a chamada corrente do bem. A gente faz o bem, a gente recebe, a gente passa e isso faz parte do ciclo da gratidão. Quem recebe esse tipo de reconhecimento não se esquece do carinho e renova as energias para cuidar dos próximos pacientes. Nossa, não tem nada que pague. É um retorno maravilhoso. Nós somos uma equipe coesa de amor, caridade, carinho e compromisso. Para essa turma, a gratidão é que faz a vida seguir em frente. Amém.